Dia 12, agora, sábado, vocês estão animadas? Glória a Deus! Dia 12, nós retomamos com os nossos cultos de mulheres, às 9 horas da manhã, irmãos, é às 9 horas em ponto. Se você convidar alguém, diga assim, ó, é 9 horas em ponto, tá bom? Não chega 9 e meia, não, que você já perdeu uma parte do culto. 9 horas em ponto, nós daremos início. Deixa eu dizer às meninas, irmãs, vai continuar o nosso café como sempre foi, tá? Traga um bolo, uma torta, traga esfirra, o que você sentir no coração de trazer para o nosso café da comunhão. Nós só vamos mudar o jeito de servir, né? Por causa das orientações que nós estamos tendo no Ministério da Saúde. Nós vamos ter pessoas para servir vocês, tudo bonitinho, todas as normas, para que tudo corra bem, amém? Então, venha com a sua máscara. Se você convidar uma amiga, diga, amiga, vá de máscara, tá bom? E vai ser uma benção, amém? Ontem mesmo eu preparei já a ministração, já está preparada. Eu sei que os céus vai se manifestar mais uma vez, como tem se manifestado todas as manhãs que nós temos se reunidos aqui. Amém? Abra as mãos. Abra as mãos.